Era melhor Se tu tivesse dito Que entre nós Não dava mais Ao invés de te fingir demais E a deixar-me nesta aflição De ter que decifrar O que é que pensaste tu De nós dois O que imaginar O que será Essa suposta relação Pois nunca tens pra dar a mão Eu não entendo Que relação é essa Pra mim já deu Não falta um homem suficiente Pra cuidar de mim Pra mim já deu Deu-te várias chances e brincou comigo Pra mim já deu Não te vou mais admitir Esse é o fim Você quis assim Pra mim já deu Foi doloroso pra mim Descubri que tu tava em notar Era algo que eu sabia Serto mas Tu só me negava E agora Tanto faz pra mim Não quero mais De ver aqui Boa sorte e te desejo Eu não quero mais Você brincou Com meus sentimentos E machucou-me pela no peito Vou caminhar sozinha Não preciso mais de ti Da minha vida Pra mim já deu Esse é o fim Acabou Não dá mais Pra mim já deu Não foste um homem Suficiente pra cuidar de mim Da minha vida Dei-te várias chances De brincar comigo Da minha vida Não te vou mais admitir Esse é o fim Você quis assim Da minha vida E vai fazer sua vida Bem longe de mim Da minha vida Se por acaso cruzar comigo Finge nem me ver Da minha vida Não te vou mais admitir Esse é o fim Você quis assim Da minha vida Não foste um homem Suficiente pra cuidar de mim Da minha vida Dei-te várias chances Dei-te várias chances Não te vou mais admitir Esse é o fim Você quis assim Oh 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 Legenda Adriana Zanotto